Gente, seguinte, hora da gente falar em mercado de trabalho. Problema sério é isso. Os restaurantes ainda enfrentam... O mercado de gastronomia e de eventos de uma maneira geral enfrenta muito problema. O dos restaurantes também. O buffet de uma hora pra outra ficou muito restrito ou parou de funcionar. Quase 80 mil restaurantes fecharam no Brasil inteiro. Mas quem ficou aberto ou quer voltar a abrir agora? O que é que presta atenção pra cumprir as regras e conseguir fazer dinheiro? É o que a gente fala hoje no mercado de trabalho. Veja. A Gabriela tem esse restaurante há 13 anos na região central de Curitiba. Bastante frequentado pelo pessoal que trabalha na Redondeza, com a pandemia a chefe de cozinha viu o movimento despencar. O início foi bastante caótico, porque a gente teve que fazer tomadas de decisões rápidas e um futuro muito incerto, sem saber o que ia acontecer. Apenas uma expectativa. Com o salão vazio, era hora de se reinventar pra manter o negócio. O restaurante não atuava com a modalidade de entrega e passou a atender pelos aplicativos. E aí veio o primeiro desafio, encontrar a embalagem certa. Foram vários testes até chegar a uma que atendia todas as necessidades. O alimento não vaza e chega quentinho na casa do cliente. Mas não era só isso. A toque de caixa, o cardápio que ia para o buffet precisou mudar. Os pratos não podiam perder a essência do negócio e tinham que ser ideais para a viagem. Então a gente pensou em trazer os favoritos dos nossos clientes. E isso veio tudo através da equipe, que se envolveu em todas as etapas, em todos os processos. Equipe que também precisou pensar fora da caixinha, aprender outras funções e desempenhar as mais diversas atividades. Nós tivemos o envolvimento de toda a equipe, para que todos dessem um pouco mais ainda de se trabalhar, aprendessem novas áreas, para que a gente pudesse realmente superar o momento de tantas mudanças, de tantas transformações. O restaurante até passou a oferecer alimentos congelados e abriu uma loja com produtos personalizados. Tudo para tentar fugir de uma triste estatística. De acordo com a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, no país, 80 mil estabelecimentos com sistema de buffet fecharam as portas, desde o início da pandemia. A situação dos restaurantes self-service, serviço aqui, é uma situação desesperadora. No Paraná, antes da pandemia, a gente estava falando em torno de 7 mil estabelecimentos. Hoje não passa de 4 mil. E os que conseguiram sobreviver estão passando bastante dificuldade. Situação que vem sendo acompanhada de perto pelo especialista em gastronomia. De acordo com ele, os negócios que estão resistindo precisaram revisar todos os processos. Seja logística, seja operacional, seus cardápios, forma de comprar, forma de vender, forma de gerenciar. Aí estão incluídas, por exemplo, estratégias de como operar a cozinha e evitar desperdícios. Não é hora de fazer estoques, é hora de fazer esses novos acordos com os seus fornecedores para que a entrega seja mais ágil, sem necessidade de você fazer estoque e você ter o risco de perder mercadorias. É o momento de economizar aonde dá para que você possa manter as suas portas abertas. Empresas que devem sair dessa tempestade, mas fortalecidas. Um momento como esse nos faz rever as nossas escolhas, os nossos processos. E é fato que se a gente fizer uma análise bastante consciente, a gente consegue encontrar oportunidades e vai passar por isso. É, gente, a palavra é clichê para esse momento, mas ela tem que ser usada. É reinvenção de todas as profissões depois desse período de pandemia que nós passamos. Professor Daniel Poit, o nosso economista de todas as horas, está aqui para conversar com a gente nesta segunda-feira. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Me ouve direitinho? Te ouço bem, bom dia. Bom dia, Ribaralho, bom dia a todos. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor com relação àqueles restaurantes que se montaram próximos a grandes centros comerciais de escritórios e a gente sabe que muita gente vai continuar trabalhando de casa, ou seja, o movimento vai ser menor. Para esse comerciante, o que é que ele começa a olhar a partir de agora para começar essa reinvenção? Bem, a primeira sugestão que eu faço é que ele estude possibilidades de ampliar o atendimento para outros públicos. Ou fazendo, como a moça entrevistada aí na matéria, né? Preparando comidas para ser entregue, para consumo no local, porque também próximo a grandes escritórios há muitos prédios de hotéis, apartamentos, flats. Pessoas que normalmente moram sozinhas, têm pouco tempo para cozinhar em casa e podem ser um mercado potencial. Eu penso que essa seja uma boa alternativa. E ampliar os horários de atendimento também. Eu sempre lembro aos empresários que pagam aluguel, e geralmente em restaurante, na grande maioria eles estão em imóveis alugados, que o aluguel é pago para o uso do imóvel 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se ele consegue criar alternativas para o uso do espaço num intervalo maior de tempo, ele otimiza um recurso que já é caro, que já é um custo fixo, e acaba criando outras fontes de renda e com isso diluindo o custo relativo do seu aluguel, por exemplo. Agora, professor, estar em todos os canais possíveis e imagináveis, hoje estou falando de tecnologia, é uma questão de sobrevivência, não é isso? Exatamente. E paralelo a tudo isso que nós sugerimos, uma outra recomendação é exatamente isso. Procurar estar presente nas redes sociais e não só oferecendo o produto, só oferecer o produto hoje é algo muito simples em termos de sensibilização do público. O que tem feito diferença para as empresas são aquelas ações em que há algum serviço associado. Então, nós vemos hoje, por exemplo, uma grande tendência das pessoas em querer cozinhar em casa. Não há nenhum demérito em um restaurante, por exemplo, em seu site, dar dicas de receita, de como armazena, de como conserva o produto. Isso vai ajudar a construir a imagem daquela empresa junto ao público, porque aquele público que está cozinhando em casa está fazendo isso por lazer. Então, não vai fazer isso exatamente todos os dias. E quando não fizer, precisar comprar comida pronta, certamente vai lembrar e associar as boas experiências àquela marca que está oferecendo esse tipo de orientação. Professor, para a gente finalizar, hoje o comerciante não vende produto, vende soluções. Exatamente. Vende soluções e o que mantém as empresas vivas é uma relação perene com o seu público, com o seu cliente. Então, não basta pensar numa venda única ou uma venda num momento específico. Foi esse. Tem que pensar numa venda contínua. É isso. Pensar sempre em estar esperto, conectado nas redes sociais. Só se lembre que cada rede social é um jeitinho diferente de conversar. Mas é preciso estar em todas elas. Professor, bom dia, bom trabalho para você. A gente volta a conversar semana que vem. Obrigado. Excelente semana a todos. Para todos nós. Um abraço. Professor Daniel Poit.